Vamos falar do Circuito de Corridas TV Atalaia. A primeira etapa é em maio e as inscrições já estão abertas. Os apaixonados por corrida de rua já estão se preparando para a prova que é parte do calendário dos corredores. O repórter Cláudio Rocha está neste momento lá na Praia 13 de Julho, onde tem atleta em treinamento naquele local. Olá Cláudio, boa noite pra você. Exatamente, Juvan. Boa noite pra você, boa noite a todos. Vejam só, Juvan, tem muita gente se treinando, muita gente se preparando para a primeira etapa do Circuito de Corridas TV Atalaia Unimed, que acontece no dia 18 de maio no Calçadão Praia Formosa. Já estou aqui com o Roque, que é atleta, inclusive já fez a inscrição, hein Roque? Já, com certeza. Já estou inscrito e muito bem treinado pela titia livre aqui. O que falar dessa corrida? Bom, é uma corrida diferencial, porque são as etapas, se você conseguir concluir as etapas, você fica qualificado para participar do sorteio. Mas não é que querem desanimar os colegas não, mas esse ano o carro é meu, viu? Tá aí o Roque aí, bem convencido, viu? Aqui a Lívia. Lívia, os benefícios da corrida, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Os benefícios da corrida são inúmeros, né? A qualidade de vida, bem-estar, autoestima. E tá aí, você tá tendo um momento só pra você, encontrando novos amigos e fazendo uma atividade física. Preparação é essencial pra essa grande prova. Sim, sim, é cumprir a planilha direitinho. Cada um tem uma prescrição, porque a gente respeita muito a individualidade biológica, né? Então, cada um corre do seu jeito, mas sempre com um direcionamento, uma orientação. Ok, muito obrigado, Lívia. Aqui também o Andrei Souza, que é o organizador da prova. Andrei, muita gente perguntando como fazer a inscrição. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa. Então, as inscrições, elas estão abertas tanto pela internet quanto presenciais, né? Online, elas estão no www.a8se.com e presencialmente lá na sede da Conceito, na Avenida Augusto Mainá, 92, você vai lá e se inscreve. Informações no 3024-5955. Lembrando que na corrida de sábado agora, a corrida Cidade de Aracaju, a gente vai estar com estrutura lá montada, uma tenda montada, pra você que quer se inscrever na corrida de sábado. Então, você pode chegar lá, a gente vai estar também com maquineta de cartão, passando crédito, débito. Então, pra você que quer se inscrever na corrida de sábado agora, Cidade de Aracaju, a gente vai estar com o stand fazendo inscrição. Lembrando que no dia 18 são dois percursos. Nós temos duas distâncias, nessa etapa inicial é a etapa Hilton Lopes, nós temos 2,5 e 5, e vai ser no Calçadão da Praia Formosa, às 16 horas, fim de tarde, o tempo vai estar mais ameno. Então, a gente espera toda a sociedade, todos os corredores, os atletas, pra mais uma vez concorrer ao carro, né? O Roque já falou que vai ser dele, vamos ver aí, o páreo vai ser duro, né? Vai ser pesado. Literalmente, é bom correr, senão pode ficar de fora. É, incrível como esse circuito já é sucesso, a gente está com muita inscrição já feita, graças a Deus, e quanto antes, melhor, né? Pra você não ficar de fora. Andrei, muito obrigado, obrigado a todos. Gilvan, só está faltando você na corrida, viu? Com certeza, estaremos aí, eu e você estaremos correndo agora em maio, viu? Obrigado, Cláudio, boa noite pra você.